Música Quem frequenta o campus da Universidade Federal de Santa Maria nota que várias obras estão em andamento. São em torno de 35 novas edificações. Através de uma série de programas aqui na TV Campus, você tem a oportunidade de conhecer os novos espaços e suas finalidades. Nesta edição, você acompanha as obras do prédio para o curso de música, do bacharelado de metais e do prédio da geotecnologia. Um prédio exclusivo para os cursos de música está em construção desde o dia 7 de dezembro de 2009. Vinculado ao Centro de Artes e Letras, o projeto pretende atender todas as salas de aula das disciplinas do Departamento de Música. Também visa providenciar a infraestrutura de administração, biblioteca, laboratórios, estúdios, sala de conferências e sala de professores. Os beneficiados com o novo prédio serão cerca de 300 pessoas, entre alunos, professores e funcionários. Os responsáveis pela obra são a arquiteta Giannini Mello, o engenheiro Rodrigo Santos e construtora de Zanco Limitada. O prédio de música veio uma demanda do Reúne e o curso de música tinha uma demanda muito grande de espaço, mas a verba não alcançaria toda a demanda que eles tinham. Então, o curso resolveu concentrar em áreas comuns de todos os bacharelados, que seriam as aulas teóricas, a administração do curso, biblioteca e estúdios. Então, o estudo do projeto começou comparando alguns conceitos comuns entre música e arquitetura. Aí entrou o estudo do ritmo, que na música é no tempo e na arquitetura é no espaço, a questão da melodia e do partido arquitetônico, a proporção áurea na arquitetura e na música, que também é um conceito comum. Então, o conjunto de todo o projeto do terreno que vai abrigar o complexo da música teve esses conceitos, então, aplicados. Até na localização, por exemplo, do auditório, que é o prédio onde as coisas vão acontecer, vai ter o palco e a apresentação e o acontecimento musical, ficou posicionado num lugar onde, dentro da proporção áurea, é o lugar indicado e calculado para ele estar ali. Então, nada ali foi feito por acaso. Todo o planejamento seguiu esses conceitos que são abstratos e que fazem o link entre essas duas áreas, música e arquitetura. Também teve uma comparação entre figuras musicais, que são a mínima, a semínima, a semicolcheia, a colcheia, que marcam os tempos musicais. E os desenhos que a gente usa muito em desenho urbano, que são o fundo figura. A gente fez uma comparação entre esses dois desenhos e aí, dessa comparação, saiu, então, a forma que deu origem à forma desse primeiro prédio, que foi a partir da semicolcheia, que tem uma barra horizontal de onde saem as notas. Então, esse prédio tem uma barra onde está a circulação, onde está a parte, a fachada sul aqui. E essas notas, então, é de onde saem os volumes dos três estúdios. Aí, assim, não é uma tradução literal da figura, mas é a inspiração que levou a essa forma. O fato dos estúdios também estarem separados do corpo do prédio, também foi uma exigência, uma orientação do pessoal especialista de acústica, que era uma forma, assim, melhor de isolar tanto o som dos estúdios para o prédio, como também a função do prédio, a vibração da circulação das escadas, mas também separar do interior dos estúdios. Tem o estúdio de gravação, que vai precisar de um isolamento bem grande e tal. Como programa de necessidades, então, o prédio vai abrigar a administração do curso, a biblioteca setorial, todas as aulas, as salas de aula teórica, e o estúdio de gravação, estúdio de tecnologia musical e estúdio de música eletroacústica. Todas as peças, os espaços que terão música, que são praticamente todos, só a biblioteca, que não, vão receber um tratamento de isolamento e condicionamento acústico. Feito por uma empresa, não a construtora, mas terceirizado, e projetado por um escritório especializado nessa área. A obra, que possui 2.056 metros quadrados, é financiada pelo REUNE. O prédio do Bacharelado de Metais dos Cursos de Música está em construção desde o dia 17 de janeiro de 2011. Vinculado ao Centro de Artes e Letras, o objetivo é atender todas as disciplinas de instrumento do Departamento de Música. A arquiteta Janine Mello é a responsável pelo projeto arquitetônico, e o engenheiro Rodrigo Santos pela fiscalização da obra. Esse é o primeiro prédio, é o segundo do complexo dos prédios da música. A ideia é que no final, aquele terreno todo, vão ser distribuídos os cursos dos bacharelados de cada instrumento. Esse é o primeiro, que era o menor prédio, então a gente conseguiu a verba específica para ele, porque os prédios para a música têm esse diferencial da acústica que isso coloca, dá um custo muito maior para ele. É quase um custo de construir uma área de saúde, assim, é muito alto. Então, esse prédio, apesar de ser super pequeno, ele tem 150 metros quadrados, mais ou menos, tem cinco salas, mas ele tem esse diferencial também do projeto acústico, tanto de isolamento, porque os metais são instrumentos que têm um potencial muito grande, assim, tem que ter um isolamento bem cuidado, e o condicionamento acústico também dentro de cada sala. A empresa construtora Pascoaloto Limitada é a responsável pela execução da obra de 137 metros quadrados, e que está em finalização. O valor destinado ao projeto é financiado pelo REUNE. O prédio da Geotecnologia do Centro de Ciências Rurais está em construção desde o dia 10 de janeiro de 2011. Executada pela construtora Desanco Limitada, os responsáveis pela obra são a arquiteta Giannini Mello, e o engenheiro Rodrigo Santos. Segundo a arquiteta, o projeto tem por finalidade abrigar laboratórios que apoiarão as atividades de desenvolvimento de novas geotecnologias. O prédio de geotecnologias, ele, na verdade, ele é uma soma de vários pequenos projetos, que nós fizemos um prédio abrigando todos os laboratórios, que era a demanda do curso. E ele tem uma característica especial, que eu tive que criar um pátio interno para fazer toda uma ventilação na parte de serviços, e isso criou um lugar diferenciado, que é um pátio que vai servir de convivência, de descanso, porque é um trabalho que a gente tem muitos laboratórios, então vai ser um lugar que vai ser um descanso para quem trabalha ali, para os professores, para os alunos. E ele é voltado todo, a fachada principal, para a norte, então ele tem brizes, proteção solar, no norte e no leste, que também vai dar uma diminuída na carga térmica, então a gente vai utilizar menos ar-condicionado. e tem também uma sala de treinamento para a comunidade, que esse curso oferece vários treinamentos para pessoas de fora, então tem uma sala especial com uma geometria já pensada na qualidade acústica, que tem uns 50 lugares com esse fim específico. O valor destinado para a realização da obra, que possui 475 metros quadrados, provém do ReUni.